E sejam bem-vindos a mais um vídeo E finalmente o Big Brother Brasil vai começar E com muita felicidade Nós temos a honra de dizer que sim Neste Big Brother Brasil 2023 Vai ter uma angolana sim E é sobre ela que vamos falar hoje E conhecer um bocado Quem é essa Albertina Caxamba Então, sem mais delongas Vai descer um bocado na tela Inscreva-se no canal Deixa o teu like ativo A gente vai dar notificações E eu acho que eu falei mal no sobrenome da Tina Mas se inscreva Vamos falar dela hoje Bom pessoal, antes de nós começarmos a falar propriamente Sobre esse evento que vai ser o Big Brother Brasil 2023 Vamos lá ouvir, reagir aí Aquilo que a Tina tem para falar Como chamada nesse Big Brother Brasil 2023 Bora! Oi, eu sou a Tina Calamba Eu sou de Angola Tenho 29 anos de idade Eu vivo em São Paulo há 8 anos Larguei o mundo lá e comecei do zero aqui Sou modelo, analista de marketing E tô pro jogo Quando eu tô nervosa, muito nervosa Eu tendo a falar algumas palavras no meu dialeto Relaxa, Tina Aqui, todo mundo é fluente em BBB Sou muito baladeira Se eu beber demais, eu falo alto E me meto que eu falo espanhol assim Quero me colocar à prova assim Quero me permitir Segunda Depois de Travessia, estreia BBB 23 Quando a oportunidade encontra uma pessoa preparada Ser incrível é possível Bom, com certeza foi uma das melhores chamadas Que nós já vimos de BBB É pá, eu vou mesmo passar pano Puxar brasa pra minha sardinha Porque é uma angolana que tá ali Uma angolana de Benguela Olha só Conterrânea do Batista Miranda Mas eu tenho a certeza que vai ser um bocado diferente Com essa participação da Tina Porque diferente do Batista Miranda A Tina já foi Miss Benguela Então, ela entende muito bem de representatividade E ela está aí lá mesmo Para representar os angolanos E a Tina já começou a representar a Angola maravilhosamente bem Pra vocês terem uma noção No Brasil agora levantou-se uma enorme discussão Porque a imprensa brasileira divulgou que a Tina gosta de comer mandioca crua e repolho cru Muita gente fala Oh, mas comer repolho cru é normal Mas mandioca crua, não coma mandioca crua Porque mandioca crua tem cianeto Ei, Brasile Se eu vos contar a história do angolano ou do africano em geral com a mandioca crua Por exemplo, aqui em Angola nós utilizamos muito a mandioca crua Misturado com a ginguba crua Que chamamos de carregador para os homens Muitas mulheres também gostam, né? Mas para os homens é conhecido como carregador Que já foi cientificamente provado Que fortifica os espermatozoides masculinos Então nós utilizamos muito o carregador Então qual é a grande diferença do tipo de mandioca que você come, né? Como em brasileiro chamam a macaxeira É que nós descascamos Parece que para vocês a mandioca tem apenas uma casca Que é aquela pelizinha, castanha que sai E depois a outra parte Utilizamos assim Não, mas para nós Para nós tem duas cascas Tem a primeira casca que é a pelizinha E tem uma outra casca que é uma membrana Um bocado mais dura Que é facilmente retirada Ali sim é onde tem cianeto Mas o próprio fruto da mandioca, da macaxeira Não tem cianeto E nós comemos isso desde criança Nunca morremos Essa é a primeira parte que você já sabe Que tem representatividade da Tina aí A segunda parte que a Tina adotou como símbolo da sua fandom O diamante, né? Que ela deu o nome de diamantinas Que é para significar que de África, de Angola Não tem só pobreza, mas sim riqueza Eu acho que o pessoal da Indiama deu um like com muita força Quando a Tina foi a falar isso, né? Não tem como Até lembrando também que já gerou aí Uma discussão entre os fãs da Tina E os fãs do MC Guimé Que também vai estar lá No Big Brother 23 Que eles estavam a discutir Quem deveria ficar com o símbolo Porque o MC Guimé tem tatuado no pescoço um diamante Já a Tina tem um porquê bem mais altruísta Do que o próprio MC Guimé Eu acho que só por isso ela já deveria até ficar com o símbolo E ela vai ficar com o símbolo mesmo Porque o nome do fandom da Tina São diamantinas e diamantinos Que para mim é magnífico A Tina é bem angolana mesmo Como eu já disse, já foi Miss aqui em Angola O pai da Tina infelizmente morreu na guerra Aqui também na banda Que ela nos chegou a conhecer muito bem E a Tina está no Brasil há oito anos Onde ela está a trabalhar como analista de Martin E também modelo Como ela disse muito bem na chamada Então não tem como nós nos perdermos Esquece A forma como a Tina já chegou e conquistou a Angola em peso Até todo mundo só está falando Uhul Não estavam a falar aqui que os angolanos só gostam de representatividade Ou que só se identificam quando são da capital Como é que uma pessoa de Benguela também está ali curtindo diferente Essa geração, essa discussão toda Gerou muita, mas muita controvérsia e muito bate-boca Mas a última vez que eu vi a Angola mobilizada dessa forma Para um reality show Era simplesmente quando o Larama foi representar a Angola Num reality em Portugal E todo angolano só queria saber do Larama Se fosse a Tina Logo que tivesse a entrar na casa Começava já Quando a Tina começar Ninguém vai se meter Mas é muito maravilhoso nós termos a Tina Dentro da casa mais vigiada do Brasil Porque ali é uma porta aberta para tudo E mais alguma coisa que simplesmente é muito maravilhoso Quando a Tina ganhar o anjo ou ganhar o líder É para formos, simplesmente isso, formos Só lembrando que a Tina quando ganhar o anjo vai ter direito a vídeos E vamos ver vídeos da família da Tina Provavelmente do lado do Brasil e também daqui de Angola Mas quando ela ganhar o líder Esquece, é festa E quando é festa Nós já sabemos qual é a playlist da Tina Que na playlist da Tina tem Ana Joyce Tem Preto Show Tem vários Kuduros dispersos E várias Kizombas também dispersas Então nós também sabemos que Quando ela solicitar a festa do líder Esquece Vai ter muito Kuduro a passar no Big Brother Vai ter Preto Show com certeza Vai passar no Big Brother E provavelmente vamos ter shows Boninho, por favor Boninho Não queremos shows digitais de Angolano Pode ligar mesmo Se a Tina ganhar numa segunda-feira Você pode ligar Que pode ter a certeza Na quarta-feira que é o dia do Boda Vai ter músico angolano A sair de Angola Vai para o Brasil Vai atuar Para a casa mais vigiada do Brasil Isso podem ter a certeza E com isso Nós vamos nos entregar De corpo e alma A Tina pode fazer qualquer coisa Que ela quiser Ela pode até falar Não, eu não sou angolana Me chamem de brasileira Nós vamos lhe apoiar Ela pode falar Não, eu não sou preta Eu sou branca Nós vamos lhe apoiar O Brasil pode lutar Para cancelar a Tina O angolano vai estar ali A lutar contra esse cancelamento E uma coisa Se De corpo e alma A Tina Eu sou preta Eu sou branca Nós vamos lhe apoiar O Brasil pode lutar Para cancelar a Tina O angolano vai estar ali A lutar Dois brasileiros a mais Batista Miranda E mais uma outra pessoa Estamos já aqui a avisar Nós não queremos essa Não, então cancelar a Tina Quem tentar cancelar a Tina Nós vamos cancelar O Batista foi parar lá no Brasil A Tina mandou uma DM Para o Batista Foi antes Foi antes Não, foi antes Antes dela ter ido para o Brasil Antes do Batista ter ido para o Brasil A Tina mandou uma DM Eu fico malaga com as pessoas Que quando alguém explode Vai na sua DM Procurar Se essa pessoa Alguma vez já lhe mandou uma mensagem Eu não sei como é que Isso funciona Mas eu também ainda não fui ver Na minha DM Se a Tina alguma vez já me mandou mensagem Se calhar também Ela já me mandou uma E eu nunca fiquei a saber Mas fora isso Estamos muito felizes Por ter uma angolana Dentro do elenco do Big Brother Vamos acompanhar 24 sobre 24 Querer saber tudo O que ela vai fazer Nesse Big Brother Porque é para Big Brother Sempre Big Brother É a magia É tudo É a loucura É o jogo da vida real E nós vamos acompanhar Esse jogo da vida real Com muita força Muito esmero Principalmente porque sabemos Que tem alguém nossa Dentro da casa É só mesmo para agradecer E força Tina Força Tina E mais nada Jogo Bom pessoal Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de descer um bocado da tela Se inscreva no canal Deixa o teu like Ativa o sino das notificações Compartilha esse vídeo Traga mais alguém aqui Para se inscrever no canal Assista esse vídeo que está aqui Vai mesmo lá com um dedo O concursor E nós nos vemos no próximo vídeo Fiquem bem porque eu basei